Pera aí. Olha meu gargantelinho. Mostra o bolo pra ele. Viu? Ele tá comendo o que? Ele já gostava mesmo desse bolo quando a minha tia fez lá noz pra ele umas duas vezes. E aqui, filho, a primeira vez não deu certo, não. Dessa vez deu certo. Ficou bonito e gostoso. Vou mostrar pra vocês o pão, ó. Olha como é que ficou o pão. Tá? Porque eu só mostrei mais ou menos fazendo a massa, né? E só ganho. Depois não mostrei mais nada. Então agora eu vou tirar, tirar. Esse aqui a massa sobrou, eu fiz esse outro aqui, ó. Fizinho mais menorzinho, entendeu? Agora é aqui, ó. Vou tirar ele daqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. E colocar pra esfriar. Quase que eu faço uma besteira aqui, ó. Aí eu boto assim, separo. Ó. Você tá indo do outro, porque um e um. Tem que abrir assim mesmo, pô. Ó. Ó. Fofinho, ó. Fofinho, ó. Ó. Vou cortar um pedacinho pra vocês verem. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Ó. Esse outro pequenininho que eu cortei, que eu amassa... Olha a massa. Ó. Fica uma delícia. E você pode congelar, tá? Aí você faz ele, deixa esfriar, depois ele fria, corta em fatia, põe na geladeira uns dez minutinhos. Depois joga no freezer e deixa ele no freezer sem embalar, assim. Cortadinho, né? Por exemplo, eu aqui, vou ter ele aqui, né? Vou lavar a forma de novo. Lavar a forma, coloco ele aqui, coloco no freezer. Por exemplo, quando ele estiver bem durinho, eu vou ensar com ele. Em fatia, tá? Então, dura dois meses e ele fica... E você quando for descongelar ele, você... Não precisa botar na geladeira. Você tirou do freezer, coloca pra descongelar, tá? Vai ficar... Vai ficar... Como se fosse... Tivesse feito ele naquele dia, naquela hora, tá bom? Agora eu vou acabar de ajeitar aqui e... Vou tomar café com ele, tá? E do milho também, ontem. Eu fiz o vídeo ontem, também ainda nem vi. E tava conversando com vocês sobre o milho e deu uma... E deu uma caída na internet e cortou o vídeo. Mas eu vou mandar o vídeo pra vocês também. E vou... Eu tô indo pro Rio, amanhã de manhã. E se põe pra levar, entendeu? Pra minha filha e pra mim. Lá pro Rio. E eu daqui a pouco vou mostrar pra vocês arrumando as coisas pra levar pro Rio, tá bom? É... Um beijo com ação de vocês. E desabençoe vocês. Esse vídeo é a continuação do outro, tá bom? Eu vou ter vidinho aqui pra deixar pra vocês. Ó, certo. Eu lavo no tabuleiro, já. Já limpei o fogão. Eu lavo no tabuleiro. Pra deixar tudo limpinho. Eu vou ficar até... Segunda-feira no vídeo. Então, tem que deixar... Um beijinho. Entendeu? Não posso... É... Deixa tudo limpinho. Eu passo pano no chão. Deixa... Eu vou passar um pano no chão. Eu vou tomar banhete depois do Rio. E tem que acordar cedo. Vou pegar o ônibus cedo aqui. Acho que... É seis e quinze sem estar no ponto do ônibus. E passa uns seis e quinze. Passa mais cedo, né? Mas espera esses seis e quinze. Não vem muito cheio. Entendeu? Aí, ó. Eu vou levar agora a forno. Eu vou guardar o esterrotor. Vou pegar as coisas pra levar. Porque tem que levar a cebola, levar... E até porque se deixar aqui também... Mas eu vou deixar... A gente deixa a geladeira ligada. Então... No momento a gente deixava a geladeira ligada. Agora deixa lá. Tem as coisas, né? Aí a gente... E até com um pouco novo. Vocês viram lá abandonou-se. Ó. E aí que eu vou... Tá mostrando ali embaixo. Tô botar no... Tô botar no... Tô botar no... Tô botar no escorredor. Peraí que eu vou botar no escorredor, botar no escorredor, ai barulho, ai barulho, ai Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão, ai barulho, ai barulho, ai barulho. Eu vou botar no escorredor, ai barulho, ai barulho, ai barulho. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão, ai barulho, ai barulho, ai barulho. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão, ai barulho, ai barulho, ai barulho. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão. Aqui eu boto dentro do foio para poder assar o pão. E aí barulho, ai barulho, ai barulho. E aí barulho, ai barulho. Beijo, coração de vocês.